Eu tô vendo um movimento muito comum no mercado, né? E no vídeo passado a gente falou sobre isso no especial, né? Sobre casas. Pois é, eu fiquei devendo vítima. Se você tá aqui no especial, continua assistindo. Eu tô falando, mas eu vou cumprindo, né? Nosso especial aqui sobre modulares de steel frame. Mas aqui a gente tá fazendo modular e eu tô vendo um movimento muito interessante, né? De casas, de steel frame. Diversas pessoas querendo fazer casas e casas. Empreendimentos e vilas. E kitnet, duplex e triplex. E as pessoas querem utilizar steel frame o tempo todo. Só que eu não tô vendo o movimento das pessoas que querem construir aprenderem a vender. Isso é muito importante. Porque o que que acontece, né? Se você constrói uma coisa e você não sabe como vender ela. Eu falo por experiência própria, tá? Já eu, Helena, já sofri. E eu tenho alguns alunos que já sofreram. Inclusive, um deles veio aqui na obra. Foi muito engraçado. Ele é de juiz de fora. Ele falou, poxa, minha primeira obra de steel frame. Eu comprei um terreno, fui fazer um condomínio de casas. E era um condomínio de oito casas. E aí eu fiz quatro. Falei, bom, com o dinheiro dessas quatro, depois eu vou fazer mais quatro. E ele penou pra vender. Ele penou pra vender. E foi muito engraçado. Porque ele veio conversar isso comigo. Pô, Helena, posto em steel frame. Eu aprendi. É tranquilo, é fácil. Eu fiz seu curso de orçamento. Eu sei da preço. Tudo funciona bacana. Mas na hora de vender, eu só vendi. Porque eu encontrei pessoas que conheciam o steel frame. Sabiam o que era o steel frame. Mas quem não conhece o steel frame. Quem não sabe sobre o assunto. Quem não sabe sobre o sistema. Pra esses, eu não consegui vender. Eles gostaram da casa. Eles gostaram do projeto. Mas quando eles viam que não era de alvenaria. Eles ficavam com medo. E isso pode acontecer com você. E é nesse ponto que eu quero bater aqui nesse vídeo. Pra você entender. Sobre como é que você vai vender. Porque não adianta só você construir. Você tem que saber vender aquele negócio. Porque se você estiver fazendo um investimento. Uma incorporação. Você vai penar pra ter seu dinheiro de volta. Você pode ter certeza. Eu penei. Esse aluno daqui de Juiz de Fora penou. E isso é muito importante. Então vamos lá. Papelzinho na mão. Canetinho. Vamos anotão. Primeiro ponto. Quando você for falar sobre o Steel Frame. Você não vai vender o Steel Frame. Não. Não pro cliente final. Pra pessoa que tá indo morar lá. Você vai vender os benefícios que o Steel Frame proporciona. Pra quem ocupa aquele espaço. E é isso que você precisa entender. Quem ocupa o espaço. Ele tá se importando com obra rápida. Limpa. Veloz. Sustentável. Não. Bolotas. Eles estão cagando bolotas pra obras sustentáveis. Rápidas e limpas. Eles não tão nem nem aí. Isso aí é benefício pra você que é construtor. Você aqui que acompanha comigo. A grande maioria é construtor. Você que é construtor. Você se importa com isso. Agora quem tá comprando não se importa com isso. Quem tá comprando se importa o quê? Com garantia. Durabilidade. Qualidade. Desempenho térmico. Acústico. Eles se importam com isso. E é exatamente por esse motivo que você precisa entender a fundo esses benefícios do steel frame. E até eu acho que dá no próximo vídeo eu explicar a questão da durabilidade. Isso é um pouco mais profundo. Mas vamos lá. Primeiro ponto. Quando a gente fala de steel frame, né? A gente tá falando do quê? De uma construção 100% industrializada. 100% dos materiais que a gente utiliza vem de uma indústria. E o que que isso traz de benefício pra gente? Controle de qualidade. E o que que é esse controle de qualidade? Seleção de matéria-prima. Controle na produção. Controle dimensional. Controle de acabamento. Controle. Controle gera qualidade e gera garantia. Então quando a gente vai falar de uma obra de steel frame, você tem uma obra que ela vai durar muito, muito, mas muito mais tempo. Ainda mais porque a gente trabalha com aço galvanizado. E no próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Tá certo? E segundo ponto. A gente trabalha com os materiais industrializados. E uma indústria, na verdade, nenhuma indústria é maluca, tá? Pra investir milhões e milhões numa fábrica, né? Que vai desenvolver e produzir um material que vai dar problema na obra. Então ninguém é maluco. Ninguém é maluco de fazer isso. Então todo mundo produz produtos que vão durar mais, que vão ter qualidade, que vão dar uma boa lucratividade pra aquela fábrica, pra aquela indústria. Não é isso? E é exatamente esse ponto que você vai passar pro cliente. Olha, o que eu tô usando aqui é industrializado. Não tem aquela história do pedreiro misturar o cimento, a brita, a areia, a água, o aditivo. Ele determinar o quanto que ele bota de cada um. Você tem uma fábrica fazendo um controle. Um controle de produção. Todos os materiais que a gente usa, tem ficha técnica, tem linha, tem garantia. E até uma dica pra você. Quando você for vender a casa, faça um data book. Se você não sabe o que é data book, pesquisa, tá? Data book. E entrega pro cara aqui, ó. Que tá garantia de todos os fabricantes da sua casa. Olha só que legal. Que projeto de avenarida é isso? Nenhum. Então primeiro, vamos falar sobre a garantia, sobre a durabilidade. E deixa claro pra ele que ele vai ter uma obra que vai durar 100, 200, 300 anos sem dar dor de cabeça, tá? Segundo ponto que sempre me ajudou a vender muito, tá? Uma obra de steel frame depois que ela tava pronta. Desempenho termoacústico. Tá? Quando a gente fala de uma casa de steel frame, ela é muito mais fresca. Tá? Ela é muito mais fresca do que uma casa de avenaria. Por quê? Isso por causa da resistência térmica. A resistência térmica, ela é calculada pela condutividade térmica, né? Inversa à espessura. Então você faz uma conta, você pega a resistência térmica, a condutividade térmica dos materiais, pela espessura. E aí você calcula a resistência térmica. E eu vou te falar uma coisa. A nossa parede, né? Externa, que pega sol, né? De steel frame, é mais simples. Então uma placa cementícia de um lado, a estrutura de 90, lã de vidro dentro. E uma placa de gesso internamente, ela é cinco vezes mais resistente térmicamente do que uma parede de avenaria. Cinco vezes. É exatamente isso que eu tô te falando. Cinco vezes. Então as nossas casas, elas são muito mais frescas quando a gente fala de lugares muito quentes. Né? Por exemplo, todo dia uma seguidora, né? Lá no Instagram, se você não for no Instagram, vai lá. Mandou uma mensagem, ele ainda mora em Brasília. Brasília é muito quente, é muito seco. Se o frame é bom, eu falei, gente, se o frame é excelente. Porque o calor do lado de fora não vai passar pra dentro da sua casa. E você tem que deixar isso claro. Aqui nessa escola, a gente fez uma fachada, que ainda é muito mais oficiente que isso, viu? E eles entendem isso, né? E optaram por esse sistema buscando o quê? Economia de ar-condicionado. Né? Outro ponto. Ah, ele ainda mora no sul, é muito frio. Gente, a mesma coisa que vale pro frio, vale pro quente. Então a sua casa, né? Aquele frio infernal do lado de fora, do Rio Grande do Sul. Outro dia eu fui lá pra Canela, Gramado, Beto Gonçalves. Gente, que frio, que frio. Misericórdia. E o povo lá ainda não tá preparado pra construir, né? Com essa eficiência do frio. Então, o que que acontece? Aquele frio não vai passar pra dentro da sua casa. Então a sua casa vai tá sempre como? Quentinha, acolhedora, né? Ah, Helena, mas eu tenho que botar aquecedora, eu tenho que botar a lareira, ah? Você vai botar normal. Só que você vai ter um gasto bem menor. Você vai ter menos gasto com energia pra aquecer a sua casa. Né? Quando a gente fala de lugar frio. Quando a gente fala de lugar quente, você vai ter menos gasto pra quê? Pra resfriar a sua casa. Então, esses dois pontos já fazem total diferença na hora de você vender. Durabilidade, né? Qualidade, questão da garantia, da industrialização e o desempenho térmico, tá? O desempenho térmico. Agora, outro ponto que aí eu acho isso fenomenal, viu? Quantas vezes você não compra a sua casa, o seu apartamento novo, e aí você quer mudar alguma coisa, você quer reformar, você quer fazer o design. Pô, você compra a sua casa, você quer botar ela com a sua cara. Se você fazer isso com um drywall, o steel frame, meu amigo, batata. Eu não tô zoando. Batata mesmo, batata. Então, é muito mais fácil você fazer qualquer tipo de alteração projetual, reforma, em obra que tá usando isso aqui. Você consegue botar um ponto de tomada, de água, de iluminação, mexer uma parede, botar um lixo, de forma muito mais simples quando você tem uma casa de steel frame. Qualquer reforma, qualquer alteração é muito mais simples do que se fosse de alvenaria. É menos cheiro, é menos quebra, é mais rápido. Tudo isso é muito mais simples. Até, por exemplo, estourou um tubo de água. Gente, é comum no Brasil inteiro, no mundo inteiro, acontecer estourou um tubo d'água. Isso acontece, infelizmente, acontece. É chato. É muito mais fácil você consertar esse tubo de água numa casa de steel frame do que numa casa de alvenaria. Vou te dizer, numa casa de alvenaria, tu vai demorar duas semanas, uma, duas semanas. Uma semana é rápido, mas vai demorar duas semanas. Na casa de steel frame, você vai demorar três dias e olhe lá para fazer o mesmo reparo. Então essa questão da alteração e da manutenção também me ajudou muito a vender. Faz total diferença. E é aquela história. Quem está se mudando para aquela casa, você pode ter certeza que a pessoa vai querer fazer alguma alteração. É a casa dela, ela está comprando, ela está realizando um sonho. Ela quer transformar aquele espaço para a cara dela. Então ela vai botar uma iluminação embutida, ela vai querer botar ponto de tomada do lado da cama dela, do lado da televisão, onde quer o home theater, caixa de som embutida. O Java 4, a internet pela casa toda, ela vai querer botar isso. E com o steel frame isso se torna muito mais fácil. E no fundo eu vou te dizer que esses três pontos de você saber explicar tintim por tintim, no detalhe para o cliente. Com essas palavras, tipo assim, a casa vai estar mais fresca, a casa vai estar mais quentinha. Não vai falar de resistência térmica ou condutividade não, viu que o seu cliente final não vai entender isso. A questão da flexibilidade do layout, você explica para ele que ele vai ter flexibilidade, que ele vai poder mudar, que ele não vai ter problema. Isso faz diferença. A durabilidade, mesma coisa. Você usando palavras mais acessíveis, em que o consumidor final entenda, vai facilitar todo o processo para você. E esses três pontos, eu acho que são os primordiais para você conseguir convencer o seu cliente. Quando eu peguei isso, quando eu entendi, eu não falava mais sobre o steel frame. O cliente, na hora de comprar a casa, ele não escutava a palavra steel frame. Ele falava, olha, eu tenho um sistema industrializado. Sempre falei estilo americano, igual os americanos constroem. Você pode ver nos irmãos da obra, você pode ver no Karen Mina, adoro Karen Mina. No Ame ou Deixe, você pode ver todos esses programas que tem lá no Discovery Home and Health. E a gente constrói da mesma forma que eles. É um sistema internacional otimizado. A gente constrói igual eles. E tem essas e essas e essas vantagens. E a pessoa falava, caraca, que legal! Vou morar na casa igual o Ame ou Deixe. E as pessoas levam super de boa, sem nenhum problema. E elas curtem, no fundo mesmo, de estarem morando num sistema desse. Porque elas começam a entender verdadeiramente a vantagem. Então, se você quiser fechar suas obras, fechar suas primeiras vendas, faça esse teste. Veja o que você acha, o que você consegue. Fala até aqui para mim nos comentários, né? Se você não está acompanhando o especial, continua acompanhando o especial. E vou gravar um vídeo agora para você, falando sobre a questão da durabilidade. Por que eu falei que uma casa de steel frame vai durar 100, 200, 300 anos? Pois é, do vídeo que vem eu vou estar explicando isso para você. Grande beijo, a gente se vê daqui a pouco. E até a próxima.